Meus amados, eu gostaria para a nossa reflexão nesta noite, abrirmos a Palavra de Deus no texto de Mateus, capítulo 7. Hoje pela manhã, nós pudemos refletir também no capítulo 7 de Mateus, mas desta vez nós vamos voltar um pouquinho no versículo 7 até o versículo 12. Nesse texto que eu tenho certeza fala o nosso coração de uma forma tão direta, objetiva, clara, é difícil ser mais claro do que o texto já é em si. É um daqueles textos que a gente podia ler, fechar a Bíblia e ir embora, porque já entendemos o que o Senhor quer dizer para nós. Mas vamos refletir na Palavra do Senhor. Capítulo 7, versículo 7 de Mateus. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Até aí o versículo de número 11. Vamos orar. Senhor, o Senhor sabe a condição de cada um que está aqui nesta noite. A necessidade de cada um de ouvir a Tua Palavra. A minha necessidade também de ouvir, aprender, aplicar e praticá-la, Pai, no meu dia a dia. Obrigado porque a Tua Palavra, desde já lida, já nos alimenta, já promove mudanças dentro do nosso coração, dentro da nossa percepção, já nos faz perceber o quanto estamos próximos ou afastados de Ti, já nos faz perceber o quanto poderíamos receber mais bênçãos na nossa vida e termos deixado em razão desse afastamento, do nosso endurecimento, da nossa falta de ação, especialmente de oração. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos fale e que o Espírito Santo faça a emenda necessária para que a comunicação saída de um coração, de uma voz, de um pecador, atinja o coração de outro pecador, mas pelo Teu Espírito, esta Palavra seja compreendida e ela se torne viva e eficaz dentro de nós, ó Pai. Ajuda-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. De fato, não sei como está a sua situação particular. Todos nós que vamos à igreja, aqui a chegamos de uma forma. Muitos de nós têm questões muito sérias e até graves dentro da família, especialmente, na qual nós temos esperado respostas da parte do nosso Deus. Buscamos, pedimos ao Senhor e talvez essa resposta ainda não tenha chegado da forma como nós gostaríamos que ela chegasse. Talvez uma mudança de alguém que pertence à nossa família. Coração, atitude, talvez seja mais uma questão de doença, talvez uma questão financeira. Há uma série de razões que nos levam à presença de Deus. E o texto que está diante de nós aqui é um imperativo do Senhor Jesus, tão claro quanto o sol. Por isso eu disse, não necessita de muito comentário. Mas o fato é que a ordem de Cristo para a nossa vida, nesta noite, é que nós peçamos, que nós busquemos, que nós batamos. A ordem do Senhor Jesus é que nós intensifiquemos as nossas orações. Então eu não sei qual é a sua atitude diante de Deus em termos de oração, mas a ordem para você é a mesma, não é? Intensifique as suas orações. Desde maio nós temos falado sobre família. Toda semana a gente trata alguma questão sobre família. E depois as nossas mensagens focaram mais a necessidade da oração. E hoje, domingo que antecede as minhas férias, eu quero terminar falando sobre oração. Porque eu creio, e como o texto está bastante claro, que o Senhor quer efetivamente tratar as nossas vidas, nos abençoar, suprir as nossas necessidades, mudar determinados cenários através da oração. E é isso que Ele está nos conclamando aqui. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Dizem que lá, nos primórdios do cristianismo, lá na África, que os primeiros africanos que foram convertidos, eles tinham, na sua prática de oração e de se derramar diante do Senhor, eles tinham um lugarzinho, cada um tinha o seu lugar certo. Ali no meio do mato, da savana ali. Então, cada um tinha o seu lugar e eles se dirigiam. Então, sempre o mesmo lugarzinho. Então, você orar naquele canto, embaixo da árvore, o outro era perto da pedra e cada um no seu cantinho. E aquilo, essa prática era tão regular que, com o tempo, ia formando um caminho, ia formando uma trilha. As pegadas iam se formando, o mato ia abrindo na região onde você ia orar. Isso tornava, também, para os outros, reconhecível o seu lugar de oração e a sua prática de oração. De tal modo que, quando alguém notava que o mato estava crescendo, então havia alguma coisa errada. E aí, o outro irmãozinho ia chamar a atenção. Olha, irmão, como é que está? Olha, não deixe o mato crescer no seu caminho de oração. Não é? Não deixe o mato crescer. E essa é uma pergunta que nós devemos fazer para nós, nesse momento. Como é que está o nosso caminho de oração? Jesus nos ensinou, e esse texto aqui é a continuidade do Sermão do Monte. Ele já havia falado que, diferentemente daqueles hipócritas que gostam de orar em pé, diante dos homens, para serem vistos pelos homens, que nós deveríamos buscar o nosso cantinho em casa, no nosso quarto. Fechado a tua porta, falarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto, ele nos ouve, e é ele quem nos abençoa, é ele quem nos atende. Então, eu creio que deveríamos também poder olhar na nossa vida agora, diante do Senhor, e contemplar como é que está o mato, na direção ali, da porta do nosso cantinho de oração, do nosso quarto de oração. De fato, no Sermão do Monte, que, como dissemos pela manhã, acaba mais ou menos aqui no capítulo 7, a partir do 7 ele começa, então, a falar muito da prática da vida cristã, ele salientou muito a importância da oração. Nós pudemos ver aqui no capítulo 6 o que Jesus ensina a orar, a partir do versículo 9, nós temos a oração do Pai Nosso, Vós orareis assim. O Senhor Jesus fala acerca da hipocrisia na oração, a necessidade de nós falarmos diretamente com o nosso Pai, junto com isso, do jejum. Mas vemos aqui a importância que a oração tem na vida cristã. É difícil nós podermos, num sermão só, pontuar todos os aspectos que mostrem, provem a importância da oração. Só de falar que Cristo veio ao mundo, deu a sua vida na cruz, para que o véu fosse rasgado e nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Isso já é uma coisa extraordinária em relação à oração. Só de lembrarmos que o próprio Senhor Jesus Cristo era um exímio orador, no sentido da prática da comunhão com o Pai. Os evangelhos relatam pelo menos 20 vezes em que ele, sendo Deus, o Filho perfeito, buscou o seu cantinho de oração, estando diante do Pai, deixando de lado toda a audiência, as necessidades, as tarefas, a multidão, os discípulos, para estar ali diante do seu Pai. No momento mais intenso do seu ministério, que foi o Jardim do Getsemane, nós encontramos Jesus em oração. Então, a oração permeava a vida do Senhor Jesus. E, da mesma forma, a oração precisa permear as nossas vidas. Nós podemos aqui passar a vida inteira insistindo nesse ponto, e será pouco em relação à importância desse tema. O autor aos Hebreus também nos fala que, em razão de termos um sumo sacerdote, Cristo Jesus, que veio justamente para nos habilitar a presença do Pai, caminho à verdade e à vida. Então, Ele nos conclama a nos aproximarmos dEle com ousadia, ou seja, sem medo de sermos tratados como pecadores condenados. Mas, como filhos, nós devemos nos achegar diante dEle a fim de sermos recebidos, ouvidos e tratados de acordo com as nossas necessidades. Então, nós temos muitos incentivos na Palavra de Deus para orarmos. E esse texto é mais um deles. O texto diz, então, olha, pedi, buscai, batei. Pedi, buscai e batei. Todos esses verbos aqui estão no imperativo e indicam a persistência no ato de oração. A oração deve ser sempre com persistência e perseverança. Você vê isso nas próprias palavras que indicam, inclusive, uma progressão. Um pedir, um buscar e um bater. Pedir, buscar e bater. Você percebe aí que há uma progressão, existe aí uma perseverança. Jesus vai falar mais acerca disso naquela parábola do juiz Iníco. Ele vai dizer, não, é preciso persistir, em outras palavras. Aquele homem deu ouvidos àquela viúva, sendo ele pagão, sendo ímpio, não temendo a Deus. Imagine Deus que está nos céus. Ele certamente irá ouvi-los. O nosso Deus não está surdo para não ouvir. O nosso Deus é um Deus, conforme o Salmo também nos fala, que está com seus ouvidos abertos ao clamor do justo. Todo o Antigo Testamento salienta isto. Nós vemos Daniel, o homem de Deus, que três vezes ao dia abria a sua janela e se voltava na direção do Templo de Jerusalém para orar. Três vezes ao dia. Porque ele entendia que a manifestação de Deus, a sua glória, era manifesta ali no Templo de Jerusalém, no meio do seu povo. Era para lá, então, que eles oravam. E mesmo diante da ameaça de que qualquer um que fizesse qualquer ato religioso que não fosse para o rei, que seria, então, colocado na cova dos leões, Daniel manteve-se firme no seu objetivo de buscar a presença do Senhor. Meus amados, o que nos afasta da presença de Deus e dos momentos de oração nos nossos dias? Serão os leões? Será que nós estamos sob a ameaça, não é, de sermos lançados, seja numa fogueira, fornalha acesa, seja numa cova dos leões? Qual é a grande ameaça da nossa vida que nos afasta do nosso cantinho de oração, que nos tira ali da presença de Deus? Eu tenho certeza que essa ameaça, no nosso caso, não é física, não é? Ela é de outras naturezas. Na Escola Dominical temos falado sobre Satanás. Hoje pela manhã falávamos dos nomes de Satanás. E cada nome ressalta que Satanás, de fato, é o nosso adversário. Mas é um adversário muito inteligente, por sinal. Um adversário muito arguto, antiga serpente, astuta, que sabe como lidar com o ser humano, conhece bem a estrutura do ser humano. Não é onisciente, não entra nas nossas mentes, mas ele sabe do que nós somos feitos. E Satanás tem mudado século após século a sua estratégia. E hoje a grande estratégia dele é nos ocupar com toda a sorte de bugiganga dentro do nosso tempo, com toda a sorte de coisa que absolutamente não nos acrescenta nada, mas que se tornaram meio que indispensáveis na nossa vida. Nós gastamos tempo que não sabemos para onde vai e não temos tempo para as coisas essenciais como procurar a presença de Deus. Mas eu quero refletir nessa noite por que nós precisamos pedir, buscar e bater. Por que precisamos pedir, buscar e bater? Em primeiro lugar, nós precisamos pedir, buscar e bater por causa das grandiosas necessidades, lutas e alvos da vida cristã. Por causa das grandes necessidades, lutas e alvos da vida cristã. Só por aí nós não poderíamos deixar de orar. Orai sem cessar, diz a palavra de Deus. Nós devemos pedir, bater, devemos buscar, por que? Porque reconhecemos a grandeza dessas necessidades, das lutas e também dos alvos envolvidos na nossa vida cristã. Em essência, por que que nós oramos? Não é para informar Deus de nada, não é? Deus não é um ser que precise da nossa informação verbal para saber de qualquer coisa. Mas nós oramos porque nós precisamos. Nós precisamos orar. E perceba que exatamente nas aflições é que nós mais oramos. Proporcionalmente é quando a coisa aperta, quando o calo dói, é que a gente mais ora. Por que? Porque é quando a gente mais reconhece que precisamos de oração. Na verdade, nós precisamos de oração em todo momento, mas é quando o calo dói, quando a situação aperta, é que aí não tem jeito, você reconhece e aí você busca mais e busca intensamente e chora na presença de Deus e geme na presença de Deus, faz como Ana, que se derramou lá na presença do Senhor, porque havia uma necessidade que lhe apertava. Mas o fato é que nós estamos sempre diante das necessidades que nos levam à oração. A questão é apenas uma questão de reconhecimento e o grande problema está nisso. O homem, na sua rebelião natural do seu coração, ele sempre quer se manter independente de Deus. O seu caminhar sempre na direção oposta a Deus, é na direção de que eu controlo a minha vida, eu sei fazer as coisas acontecerem e aí quanto mais a gente acha que controla a nossa vida, mais independente a gente se acha de Deus e consequentemente menos a gente ora. Então, a oração ela é uma forma de nós reconhecermos a nossa incapacidade de gerir as nossas vidas sozinhos, resolver os nossos próprios problemas, atender as nossas necessidades, vencer as nossas lutas e alcançar os nossos alvos. E por isso, inversamente, quanto menos nós oramos, mais demonstramos a nossa arrogância e a nossa autossuficiência. Quanto menos oramos, dizemos a Deus, não precisamos de Ti, muito obrigado Deus, valeu, mas eu estou bem aqui, obrigado, por enquanto eu vou levando a minha vida porque está tudo sobre controle. E evidentemente que aí está a razão, a raiz de todo pecado. O pecado começa exatamente nessa soberba. O ser humano quando começa a se desgarrar de Deus, o caminho ali vai começando a encher de mato e você vai começando a ser tomado pelo seu próprio eu, pelo seu ego, pela influência do mundo ao seu redor. Então, meu querido, minha querida, o caminho só existe um, é voltarmos à nossa trilha de oração. Esse é o santo remédio que Deus quer tratar as nossas vidas. Mas veja, temos muitas necessidades, qualquer ser humano tem uma centena de necessidades para colocar diante de Deus as mais diferentes, sejam elas psicológicas, emocionais, físicas, materiais, temos uma centena de necessidades. os psicólogos procuram avaliar essas necessidades das mais diversas formas. Aquele Maslow, ele procurou categorizar essas necessidades, desde a mais básica, de segurança, até aquela de autoafirmação, aceitação e tal, e a gente passa por uma série de necessidades, mas todas elas, meus queridos, só podem ser supridas necessariamente por Deus. Quando a gente tenta suprir qualquer necessidade nossa, da nossa via, isso é humanismo, isso é rebelião contra Deus, isso é a nossa forma de querer nos colocar no lugar de Deus. O texto do Salmo diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Paulo também fala isso lá em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece e Ele fala que em Cristo Jesus Ele suprirá cada uma das vossas necessidades. Então, esse é o nosso bom pastor, o bom pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando nós oramos, nós estamos dizendo isso a Deus, eu reconheço o Senhor que é o Senhor quem me dá tudo aquilo que eu necessito. Não andeis ansiosos de coisa alguma, o texto aqui de Mateus capítulo 6 versículo 25, Jesus vai nos ensinar isto, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que coisa, não é? Então, isso nos ensina que o caminho da resolução dos problemas, necessidades da nossa vida é o caminho da oração, é Deus quem irá suprir todas as coisas que nós temos necessidade. E, além disso, além dessas necessidades básicas, que até os ímpios reconhecem, as pessoas do mundo também reconhecem que tem necessidades, do pão nosso de cada dia nos dá hoje, também as pessoas do mundo reconhecem e até pedem, Deus, me dá o pão de cada dia, mas os ímpios, eles reconhecem e pedem a necessidade de paz, saúde e prosperidade. Olha, tendo paz, tendo saúde, tendo prosperidade, o resto a gente constrói, o resto a gente faz acontecer e tal, e até o ímpio ora pela vida financeira do país, mas nós sabemos que a nossa necessidade maior não termina nisso, ao contrário, essas necessidades não são prioritárias na nossa vida, elas são decorrência daquilo que é prioritário. E o que é prioritário? É a nossa comunhão com Deus, é a nossa comunhão com Deus, é a partir desse alicerce que todas as demais coisas se estabelecem na nossa vida. Então nós temos motivos para orar pela nossa comunhão com Deus, Senhor, me ajuda, me fortalece na minha luta contra o pecado, Senhor, nós temos motivos de orar pela nossa família para que os nossos filhos sejam bem sucedidos na sua vida cristã, pensamos muito na vida financeira, material, estudantil, escolar, formação profissional, mas a primeira coisa que nós reconhecemos como necessidade é a necessidade de comunhão com Deus. E Jesus fala, não é? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então isso deveria ter prioridade para nós, o ímpio já não reconhece isso como uma necessidade, mas isso para nós é uma necessidade, é uma necessidade essencial e nós devemos orar. Por que devemos orar? Porque nós não temos controle sobre a vida dos nossos filhos. Nós podemos ensiná-los a palavra, nós podemos prepará-los para o mundo, mas só Deus pode protegê-los. O Salmo 127 diz o quê? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham as que edificam. Se o Senhor não proteger a casa, em vão vigia a sentinela. E o Senhor dá os seus amados enquanto eles dormem. Então Deus está trabalhando. tudo isso então nos ensina a caminharmos numa só direção. Na direção da vontade de Deus, na direção da oração e da dependência do nosso Senhor. Paulo também ressalta que o cristão tem motivos para orar por causa das suas lutas. E aí a palavra luta cabe em vários sentidos. Amanhã você vai para o trabalho lutar, lutar pela sobrevivência, lutar com gente chata, com gente difícil, talvez o seu chefe seja uma pessoa complicada, talvez o seu colega de trabalho, talvez você não esteja ali exatamente satisfeito onde você está, mas tem que sustentar o trabalho. É uma luta, uma luta acordar cedo, uma luta, a vida é uma luta em si. E o ímpio também reconhece isso e pode orar também por isso, dizer, olha, ore por mim porque está difícil, ore por mim por causa daquilo, mas o crente reconhece um outro nível de luta. E que nível de luta é esse? É a luta espiritual, o apóstolo Paulo fala acerca disso, e ele diz lá, tomai toda a armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí Paulo vai tecer todos os aspectos dessa armadura, porque nós reconhecemos que estamos diante de uma luta muito maior, muito mais ampla, que não é contra a sangue e carne, e da qual necessitamos das orações. Amados, quando nós pensamos, como fizemos na escola dominical, sobre o poder que o diabo tem, duas coisas, a gente não deve ter medo dele, porque ele já é um inimigo derrotado, mas segundo, não devemos desprezá-lo, porque ele é um inimigo vivo, e está agindo no nosso planeta, ele é o Deus deste mundo, é o príncipe deste mundo, é o pai de muita gente, ele está vivo, atuante, é a antiga serpente, e se possível ele enganaria até os próprios eleitos, se você não tiver cuidado, você cai, porque o inimigo, ele é sagaz, ele é poderoso, e o que que isso então nos leva? De novo, a necessidade de oração, você não precisa sentir vontade para orar, do mesmo jeito que você não toma remédio, porque você sente vontade de remédio, a gente não toma remédio, porque tem sabor de, lá na infância precisa colocar um remedinho sabor framboesa para as crianças, senão ela cospe fora, é uma dificuldade tremenda, mas o adulto ele toma remédio, porque ele sabe que precisa do remédio, é o que eu tenho falado, a gente faz hemodiálise espiritual, porque a gente sabe que tem necessidade de hemodiálise, porque sem ela nós enfraquecemos e perdemos de fato a nossa condição de lutar, Paulo então nos diz lá em Efésios 6 que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, ou seja, a gente quando mais lê esses textos mais a gente percebe o quão pouco a gente ora o quão pouco nós colocamos em prática e também os nossos alvos vamos tentar aqui resumir mas o cristão diferente dos ímpios nós temos alvos de vida cristã o apóstolo Paulo fala em Filipenses irmãos quanto a mim não julgo havê-lo alcançado mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus há muitos outros textos que falam desenvolvei a vossa salvação nós estamos num processo que tem um alvo que é nos tornarmos como Cristo no sentido da maturidade em Cristo Jesus Efésios capítulo 4 fala disso e essa corrida de novo não é nossa nós não temos forças para mantê-la nós precisamos do Senhor o tempo todo para nos ajudar nessa caminhada é por isso amados que o texto diz pedir e dar-se-vos-á buscar e achareis bater e abrir-se-vos-á como esse texto se tornou significativo depois que Jesus estabeleceu quais eram os elementos quais eram as características dos discípulos dele quando ele apresenta isso nas bem-aventuranças bem-aventurados humildes de espírito mansos que tem fome e sede misericordiosos limpos de coração etc e então diante disso a gente fica assim mas Senhor eu não tenho condições de ser tudo isso não dá não vem de mim isso é uma luta muito grande então peça então busque então bata por quê? porque aquele que pede recebe aquele que busca acha aquele que bate a porta lhe será aberta então nós devemos pedir por causa da necessidade mas o texto nos ensina também a pedir buscar e bater por causa da grandiosa sabedoria e bondade do pai quando a gente lembra a quem nós estamos nos dirigindo aí nós nos sentimos ainda mais motivados se por um lado a gente tem a necessidade com motivação por outro a gente tem o destino das orações com motivação maior a quem nós estamos com quem nós estamos falando e o texto mostra que estamos falando com o pai é Jesus que estabeleceu esse novo princípio de relação com Deus e quando vocês orarem orem assim pai pai nosso Jesus citou a expressão pai três vezes em Mateus 5 e depois adiante no capítulo 6 treze vezes e em todos os evangelhos setenta vezes ele queria ensinar que nós podemos ter uma relação filial com Deus ele é o nosso pai e apesar de nenhum pai terreno poder ser modelo para o pai celestial e muitos terem até traumas em relação talvez uma relação conturbada com seus pais terrenos o pai eterno é um pai perfeito é um pai que merece toda a nossa confiança porque a palavra estabelece todas as suas qualidades e a qualidade que mais ressalta os nossos olhos é o seu amor então a expressão pai ela implica primeiramente no respeito na autoridade de um relacionamento de submissão ele é o pai então eu ouço pai seja feita tua vontade pai mas também ela implica na intimidade e no amor de um relacionamento pessoal isso é uma coisa tremenda que só o evangelho de Cristo Jesus nos oferece vai ver como o muçulmano trata o seu Deus Alá é Alá lá e eu aqui mas não lá com Alá porque esse Alá é assustador não há como ter um relacionamento de comunhão com ele de intimidade de proximidade há uma série de regras a serem seguidas e ai de você se não cumprir essas regras você será duramente castigado mas aqui Jesus nos ensina que com Deus é diferente né pai você pode se aproximar dele e a lição aqui então ela se apresenta pelo contraste Jesus diz qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão lhe dará pedra Jesus coloca aí uma pergunta absurda porque isso é impossível para um pai normal né ou se pedir peixe lhe dará cobra jamais Jesus isso não vai acontecer ora se vocês que são maus vocês sabem como dar boas dádivas aos seus filhos vocês sabem vocês tem noção vocês tem bom senso vocês sabem o que é certo e errado então quanto mais vosso pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem então nós temos aqui um grande incentivo para orar o fato de que esse Deus sendo pai ele não é bom ele é perfeitamente bom infinitamente bom ele é misericordioso esse Deus o pai ele é incomparável na sua no seu cuidado para conosco então nós podemos chegar diante dele e até pedir coisas interessante né se Deus fosse um Deus que nos desse tudo e qualquer coisa que nós pedíssemos seria uma temeridade pedir qualquer coisa a Deus você deveria pensar milhões de vezes e talvez fosse melhor não pedir nada porque vai que ele lhe daria aquilo que você quer e você não sabe quais as decorrências do que você quer na sua vida não é? mas ele é pai então ele não vai te dar uma tesoura se você é uma criança ele é pai e não vai te deixar botar o dedo na tomada se você quer tanto isto ele vai só dar aquilo que efetivamente você precisa e muitas vezes ele não vai dar o que você quer imagino que um pai por exemplo que tenha uma boa condição a gente tem alguns exemplos aí na sociedade até de pais que não são necessariamente cristãos mas tem essa sabedoria o sujeito é bilionário bilhardário mas ele já diz logo eu não vou dar essa minha riqueza para o meu filho porque ele sabe que no momento que fizer isso estraga tira completamente o objetivo de vida essa criança não precisa mais crescer ela vai ganhar tudo na mão então ele fala não vou dar para a caridade meu filho vai começar com esse tantinho aqui e aí ele vai conquistar o seu lugar então o pai que é pai Jesus está dizendo os pais do mundo sabem dar boas dádivas quanto mais o vosso pai celestial pai que está nos céus então você crê no poder de Deus você confia no amor de Deus então o caminho de oração está aí para nós trilharmos para nós seguirmos por quê? porque o pai está disposto a nos abençoar entenda um ponto importante aqui no texto que é o ponto que eu vou falar agora outra razão é por causa dos grandes efeitos os grandiosos efeitos da oração na nossa vida entenda o seguinte nosso Deus é um Deus que ama abençoar que ama ajudar que ama transformar toda mensagem bíblica é nesse sentido Deus ama fazer essas coisas mas ele reserva essas bênçãos àqueles que efetivamente pedem é curioso isso Deus podia simplesmente derramar sem critério vamos dizer assim e de certa forma ele faz isto no sentido amplo da palavra quando ele derrama a sua graça sobre bons e maus quando você sai aqui fora você tem a chuva o céu para qualquer pessoa os ímpios cerram as mãos contra Deus e ganham o sol e ganham a chuva e vão comer amanhã comida quentinha Deus vai dar ar para eles respirarem impressionante Deus é isso é chamado da graça comum de Deus mas há uma graça especial que Deus só dá aos seus eles pensam que tem tudo mas não tem nada Deus dá a graça dele especial para os seus e aqui o texto diz para aqueles que pedem para aqueles que pedem pedir e dar-se-vos-á buscar e achareis bater e abrir-se-vos-á então veja que há uma consequência para aqueles que efetivamente usam a oração o apóstolo Tiago diz nada tendes porque não pedis poxa é assim? é nada tendes porque não pedis Jesus em outra parte também recrimina aqueles que pedem sem confiar no Senhor Tiago também fala disso vocês pedem pedem mas não pedem com a certeza de que podem receber da parte de Deus e isto é como alguém que é levado pelo vento se você tem necessidade de sabedoria peça a Deus peça porém com fé em nada duvidando porque o que duvida é semelhante a onda do mar impelida e agitada pelo vento Tiago também diz olha Elias era homem semelhante a nós sujeito aos mesmos sentimentos orou e com instância para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu e orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos nós poderíamos dar aqui oportunidade para pessoas falarem e testemunharem sobre o poder da oração quanto Deus mudou determinados cenários vidas corações e a gente tem visto na igreja milagres acontecendo o tempo todo especialmente vidas que foram transformadas um dia era de um jeito eu só sei de uma coisa eu era cego e agora vejo e a gente vê isso acontecendo o tempo todo Deus realizando essa obra se eu e você estamos aqui é um milagre e com certeza alguém orou por isso você sabia disso alguém certamente em algum lugar já orou ou tem orado pelas nossas vidas e Deus tem sustentado através das orações dos nossos irmãos e irmãs então queridos diante disto o que nos resta fazer orar né nós temos que orar mas orar como o Senhor quer que nós o façamos na verdade o texto de Paulo o texto de Salonicenses simplifica num pequeno versículo essa expressão orai sem cessar a nossa vida tem que ser de oração contínua e há momentos em que a gente precisa separar só para oração enquanto a gente estiver orando nós estaremos com a nossa sanidade espiritual preservada é o vigiar e orar o tempo todo orando pedindo falando com Deus e isso é o que preserva a nossa vida quando a gente deixa de fazer isso nós vamos paulatinamente sendo esfriados nos afastando e aí vamos andando nos nossos próprios caminhos e coitado de nós quando nós fazemos isso nós temos tratado pessoas que passaram por esse processo de esfriamento o metal que você coloca ali na brasa ele fica incandescente mas basta que você retire e passe um tempinho fora da brasa para que aquele que ela chama ela vá sumindo de repente é só um ferro e daqui a pouco aquele ferro vai esfriando até ficar completamente frio e irreconhecível não é mais aquela brasa quente você e eu sabemos como nosso coração é disposto a esfriamento por isso faça isso para o seu bem faça isso para o bem da sua família faça isso para o bem da sua igreja da nação brasileira pedi buscai e batei e vamos esperar que Deus faça o que ele promete que ele abra que ele dê que ele forneça aquilo que ele quer na nossa vida a benção dele para nós amém vamos orar senhor é o senhor que nos convence do pecado e do juízo pelo poder do teu espírito e é esse mesmo espírito que faz isto também nos eleva na direção do senhor nos ensinando a orar e intercedendo também com gemidos inexprimíveis porque nós não sabemos orar de uma forma adequada obrigado senhor porque o senhor moveu céus e terra para que pudéssemos achegar a ti em palavras de oração palavras que vem do coração a palavra nem chegou a língua o senhor já conhece muitas vezes elas nem são palavras são mais lágrimas sussurros são mais um sentimento lançado diante de ti e o senhor já sabe interpreta e lê corretamente o nosso coração mas senhor te agradeço porque dada essa abertura o senhor nos convida a estar diante de ti perdoa-nos senhor porque não temos usado esse caminho da oração perdoa-nos porque o mato muitas vezes cresce perdoa-nos porque não temos tido esse momento de portas fechadas para falar contigo e muitas vezes nem o momento com a nossa família para orar e sabemos que isso tem trazido consequências para nós reabilita-nos senhor nesta noite aviva-nos senhor para que sejamos uma igreja de oração todos os que estão aqui ó pai possam sair daqui com este compromisso ó pai de ter o seu momento de oração e desfrutar dessa comunhão contigo e das bênçãos decorrentes disto é o que nós te pedimos em nome de Jesus desperta no senhor amém